Em vistoria realizada nesta segunda-feira as obras de urbanização integrada da Alvarenguinha, o prefeito Orlando Morando constatou o avanço no processo de transformação da região. O cronograma de trabalhos para implantação da infraestrutura e saneamento em 27 vias caminha para atingir 50% de execução a partir de julho, com melhorias que envolvem desde a contenção de encostas, pavimentação e serviços de drenagem. O projeto trará mais qualidade de vida a cerca de 5 mil moradores da região, composta pelos loteamentos Jardim Nova América, Parque Ideal 1 e 2 e Jardim Novo Horizonte 1 e 2, além do Parque dos Químicos. Nesta etapa de obras, estão sendo realizados trabalhos de drenagem em 8.135 metros de rede, contenção geotécnica em 643 metros quadrados de área, pavimentação em 38.445 metros quadrados de novas vias e passeios e plantio e reflorestamento de 1.570 metros quadrados de área. A empresa responsável pelos serviços é a Versátil Engenharia, contratada a partir de convênio entre a Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, o CDHU, no valor de R$ 34,4 milhões.